E aí galera, beleza? Fê, Batista aqui, e bom galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Intruders Hide and Seek O jogo no qual nós somos uma criança e algumas pessoas invadiram a nossa casa E quem vai ter que salvar a nossa família vai ser eu e a minha irmãzinha, galera Opa, tem alguém ali Ok galera, no último vídeo a gente acabou de descobrir o que aconteceu Eu preciso pegar aqui o celular do nosso pai Beleza, opa, acho que está na cozinha Procure o esconderijo, a mulher está vindo Ai meu Deus, para onde que eu vou galera? Ai, ela vai pegar o celular Ela vai pegar o celular Ela pegou, ela pegou O que eu faço? Desliga ou deixa eu tocar Não sei minha querida, não pergunte para mim não, deixa eu ver desse lado se tem alguém Ai, tem um cara aqui, meu Deus, que máscara é essa? Ai, 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 corre minha gente, corre, não, 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 amanhã me pegou Meu Deus, não mulher, bate-me não Ok galera, eu estou aqui de volta, eu ainda não sei direito aonde que é para a gente se esconder Mas beleza, ela está vindo, deixa eu ver se eu acho algum Abaixa Vou ver se eu consigo encontrar galera, algum local para a gente entrar, se esconder Tem a geladeira Você já conseguiu entrar? Vai Eu estou dentro da geladeira galera Pera, isso aqui não é geladeira não, isso aqui é um armário Mas beleza, a gente está salvo galera, a gente está salvo Ok Tá, e aí, vai chegar mais alguém? Que chegava... Aí ó Tem alguém vindo aqui da esquerda galera Tomar cuidado Beleza E aí? O que que vai acontecer? Tô, tô esperando Ah Alguém gritou Imbecil, o que você fez? Temos um trabalho a vocês, você fica de brincadeiras? Tira essa máscara Tão, tão, tão bravo né? São invasores né galera? Se você fizer alguma coisa comigo de novo Sim Você vai... Eita, olha aí, a briga hein Quero briga, tem que brigar mesmo Ok Eu não consigo ver nada galera, tá muito escuro Eu não sei pra vocês, mas aqui tá muito escuro Opa Louco Só tenho que aguentar umas horas e eu vou receber o dinheiro Olha aí minha querida Aham Por que que ele não pegou o celular né? Aham Tem, você precisa falar com papai e mamãe Eles certamente pensaram em algo Opa É verdade minha... Aham, o Grandona foi ele só porão Eles estão na adega Verdade, tipo minha irmã tá doente Ashley, vamos Precisamos rastrejar essa... Rastrear essa jossa? Rastrear quem? Eu? Ou meus irmãos? Eu vou sair Alguém Ai meu Deus Tem alguém pra lá Ok, pra onde que eu preciso? Encontro seus pais na adega Ou seja, eu preciso ir por andar de baixo né? Tá A escada no andar de baixo é aquela Né? Então a gente vai ter que passar por aqui E ir pelo corredor Tá, vamos Ou a gente vai... Que susto Que susto Porque eu tava me mexendo com a câmera Ou a gente vai por esse lado ou pelo outro Vamos por esse Que aparentemente parece ser o mais certo né galera? A gente vem por aqui Espero que não tenha ninguém Ok Beleza galera, vamos lá A gente precisa ir pro porão E o corredor é pra cá né? A gente tem que seguir aqui Virar pra esquerda E fazer todo o caminho E ó galera Descobri Lembrei na realidade que O botão espaço É a lanterna Então agora a gente tem Uma lanterna aí pra nos ajudar Eu só espero que isso aqui nos ajude E não nos atrapalhe né? Bom, a gente pode ou ir reto Ou ir pela direita galera Agora eu não sei qual que vale mais a pena Talvez vindo por aqui Ó, a porta tá aberta Tem alguém aqui dentro? Não Vamos por aqui galera Porque se não me engano é aquele É pra lá, não é? Ó, calma É pra lá Aham Que vai Descer Ok, ok, ok Beleza Então é pra cá mesmo Vamos vindo Ó, tem um toca disco aqui Deve ser pra chamar a atenção deles Beleza Opa Tem gente ali Tem gente ali Até eu posso me esconder aqui pelo menos Mas calma Porque tem alguém vindo galera Tem alguém vindo Alô Quieto Quietinho Tô tentando olhar pra onde que o cara foi Beleza Tá, ele tá ali de costas Ok Tá, beleza Essa aqui é esse cara pra descer? Vamos lá galera A gente vai encontrar com os nossos pais Eu nem tô acreditando Tá, tamo descendo Ok Tá, pera Eu acho que é bom galera Eu vou dar uma olhada no mapa aqui de baixo Tá Os nossos pais estão aqui Na sala da esquerda Perfeito Já estão aqui então Beleza Muito quietinho Muito quietinho Ok É aqui Beleza Pera Quem tá conversando são É o vilão Ou são meus pais Agora eu não sei Beleza Alô Mãe Pai Ó, tem um negócio de duto ali aberto É pra eu me esconder ali ou pra eu subir? Ah, eu acho que é um caminho que eu tenho que ir Beleza Vem cá Bora Ok Meu Deus Agora é missão impossível galera Tá Ok Garoto rato Beleza Eu não tenho ideia de onde que a gente tá Eu só sei que a gente tá indo Tá, o que que é isso? Ah, aqui é em cima da adega Beleza É, porque a nossa irmã falou que eles estão na adega Eu só espero que ninguém perceba Ai Esse barulhão Rato maldito Beleza Escorregador Ah, eu pensei que a gente ia escorregar Ia ser melhor se fosse escorregando, viu? Não E isso aqui galera Dá com certeza pra escutar Imagina, o cara que tá Guardando Opa, aí ó Eita O que é isso? Hein? Isso, senhores e senhores Richard É a ópera de suas vidas Ou o que resta delas Aham Tô tentando ver qual que é o local que a gente conseguir Aham Tá, esse cara é meio doido, né? Mas que ele trate-os como os bem merece Opa Será que é pra cá? É claro que eu faço isso com profissionais É muito mais fácil Ah, eu não tô entendendo nada, galera Tá, não é aqui Porque isso aqui é meio que o aquecedor, né não? Tão vindo Oh, meus pais tão ali, galera Meus pais tão ali Ok Enfrentei alguém mais selvagem do que eu Aham Ah, então o meu pai com o meu cientista Eu acho que algum outro cientista deve ter pago pra acabar com a gente Ok Não faça isso O que que tá fazendo com o meu pai? Não faz nada Ok, calma Tem um Tem uma peça de quebra-cabeça aqui Ok Eu pensei que era alguma coisa de chave Mas beleza Tá, pera Opa Tão batendo no meu pai Não bate no meu pai aqui não, hein? Cadê ele? Cadê ele? Eu não consigo ver, galera Eu não consigo ver o meu pai Onde está? Eu não consigo ver o meu pai Mas beleza Você tá preocupado com ela? Fala o que eu quero saber E prometo que cuido dela e seus filhos Eita E tem um rato morto aqui, hein, galera Estou falando sério Eu só vou observar aqui, ó Só vou observar o que que vai acontecer Eu não sei o que que a gente tem que fazer, galera Eu acho que é só esperar Eita Ai Ai Eu acho que Tão batendo feio no meu pai Não bate no meu pai não, viu? Ele vai matar ele Ninguém pode ajudar, mãe Não tem ninguém aqui Ok, galera Aparentemente teve uma briga aí Porque um dos invasores Estava batendo no meu pai E a mulher falou assim Ó, não é pra bater não, viu? Porque A gente precisa dele vivo E Bom, pelo menos o meu pai tá vivo Ok Ele só não tá muito Muito Ben Aqui Mãe Eu tô aqui Eu tô aqui, mamãe Não se preocupe Irina tá segura Ela tá na sala de pano Ben Você precisa pedir ajuda Como? Como que eu faço? Aham Meu Deus Eles tão gritando, galera Com certeza Quem tá escutando Eu não sei o que fazer Escritório Aham Tem alguém vindo, não tem? Ok, ok, ok Eu vou lá, mãe Eu vou lá, mamãe Vejo vocês mais tarde Eu espero que a polícia venha, viu? Tá, pera É pra cá, não é não? Ok Meu Deus, galera Tá, agora a gente precisa ir Pro computador No escritório Que eu não tenho ideia Da onde que é Até porque essa casa aqui É maior do que o Parque da Disney, galera Então Esse negócio aqui Vai ser meio complicado, viu? Mas eu espero que dê tudo certo, galera A não ser que algum dos invasores Escute esse barulho de Plá, plá, plá Na ventilação E imagine que tem uma criança nela Tô conseguindo ver alguém? Não Eu acho que eles tão andando aqui, hein, galera Meu Deus Se eu sair Se tivesse alguém ali Eu ia tá muito ferrado Vai, por favor, né? Que não tem ninguém Ok Beleza, tá Bem, preciso Aham Ok Tem um controle na casa Aham Ok Beleza, tá Então Tem um controle Que abre É... A sala do pânico, né? Faz sentido Até porque não é pra ela ter Só um botão de dentro Mas beleza, galera Vamos lá Primeiro achar o computador A gente vai ter que subir Passar pelo corredor Nossa É do outro lado, galera Ó O negócio é ali A gente tá aqui Ou seja A gente vai subir por essa escada Vai aparecer aqui A gente vai ter que ou vir pra cá Fazer isso aqui Isso aqui E subir Ou vir Vim Vim E pum Meu Deus A gente tá muito ferrado, galera A gente tá muito ferrado Opa Dá pra abrir essa portinha aí? Beleza Bom, galera Vamos subir as escadas E vamos torcer pra nenhum intruso Nenhum invasor aparecer aqui, hein, galera Ok Mas tá tudo certo A gente consegue, galera A gente é uma criança forte A gente... Ela tá do meu lado, não tá, não? Ok Só espero que ela não venha pra cá Eu tô quietinho aqui Ok Beleza Não tem ninguém aqui Tranquilo Tá Eu não sei ainda, galera Qual o melhor caminho Pra gente fazer Pra ir pra sala do escritório Né? Porque a gente pode Fazer dois caminhos, né? O por baixo Que é o mais longo E talvez mais seguro Ou pela sala Que é o mais loucura Né? Agora eu não sei, galera Eu vou tentar fazer O da sala Vamos lá Até porque eu não passei Pela sala ainda No stealth, né? Mulher tá lá Mulher tá lá Mulher tá lá Mulher tá lá Calma Beleza Entra Não, vou ficar aqui no cantinho Entra 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 Ok Porque tem Tinha um cara lá na frente E tinha a mulher aqui atrás Ou seja Se os dois entrassem na sala Ao mesmo tempo Eu tava ferrado Mas beleza Eu acho que a gente tá salvo Ok Beleza É, galera Talvez ir pela sala Talvez não seja o melhor A melhor chance, viu? Tá Pera O cara tá de costas Ou tá vindo pra cá? Não Ele tá vindo pra cá Tá, calma Aqui tem uma mesa Tem uma cadeira Eu poderia usar esse computador aqui, né? Por que eu não posso usar ele? É um computador Deve ter internet Né? Ai, meu Deus O cara tá perto O cara tá perto Não vem pra cá Não vem pra cá Ele não vai vir, né? Ok Ele tá vindo Ai A mulher tá lá Ai A mulher me viu A mulher me viu Levanta e corre Levanta e corre Levanta e corre Meu povo Levanta e corre Ninguém vai pegar o bem aqui, não Ninguém vai me pegar aqui, não Entra Entra Eu fui pego Eu fui pego Não Beleza, galera Eu tô aqui perto da cozinha Volta, 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 volta Que o grandão tá lá, galera Bom, aqui na cozinha a gente tem um armário aqui pra gente se esconder Então, em último caso, a gente vem pra cá Deixa eu só ver esse corredor Ok, tá O grandão Dá pra lá Calma Será que é bom a gente entrar? Deixa eu entrar Só pra já ficar salvo, né, galera? Ai, mas o ruim é que eu não consigo ver ele aí dessa forma Porque eu queria poder ver ele assim pelo cantinho, sabe? Tipo, ir aqui no cantinho e dar uma... Opa Deixa eu sair aqui Beleza Tá, tudo certo Tudo certo Agacha Ó, galera A gente precisa seguir reto Porque o escritório é pra lá Eu sei que tem um cara no segundo andar O magrelão Né? Que pelo jeito é o líder Tá Então a gente passa por aqui Beleza É lá no final desse corredor Tranquilo Vamos A gente consegue, galera Tá, tem um rádio aqui Eu que não quero ativar o rádio Ai, meu Deus Não vem pra cá, grandão Não vem pra cá Deixa eu me esconder aqui no cantinho Tá Agora, galera A porta é pra lá Se não me engano É porque eu não tô conseguindo ver muita coisa Mas a gente precisa que o grandão O grandão tá onde? Tá, o grandão tá ali Ok Vem pra cá Será que é no segundo andar? Ah, não É aqui nesse final do corredor, não é? Ok É, deve ser ali, galera Deve ser ali Então a gente podia ter ido por baixo? Que história é essa? Ô, louco Então se a gente fosse por baixo Ia ter sido mais fácil, dependendo Não Talvez a mulher esteja lá embaixo, né? Talvez seja isso Mas beleza Ok, é aqui Cadê a mulher? Eu escutei a mulher falando Tá É essa a porta aqui ou é a outra? Espero que seja essa, galera Espero que seja essa É É aqui, é aqui, é aqui Ok Escritório Vamos Opa Agora vai, agora vai Tá, sem errada Trago um Que seja Aham Trago um consolo Que seja a minha semente Que repare o dano Milton John Ok Não tem ideia É algo sobre um alívio Uma semente que restaura o dano Um tal de Milton Ok Fala que você sabe, irmã Fala que você sabe, irmã Remédio Aham Na biblioteca Ah não A gente vai ter que subir Pra pegar o livro Pra descobrir a sebra Abriu o notebook Pra poder Ah não 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 Tá A gente vai ter que subir Na biblioteca Que é do outro lado Não É impossível Sobreviver aqui nesse jogo Mas gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você curtir Quer que eu continue Com a nossa série dos intrusos Galera Não esquece de deixar o like E vamos ser só pegos Só pra encerrar esse vídeo De uma forma bonita Vem, minha querida Vou meter a porrada em você Vem cá Ou ela bateu a porrada em mim Mas beleza gente Até o próximo vídeo Bate aqui E falou Tchau